Essa é uma bancada de trabalho normal do Minecraft. A gente pode usar ela pra fazer itens como uma picareta, essa aqui de madeira. Só que essa é uma picareta de tamanho normal. Agora imaginem uma picareta gigante, capaz de quebrar blocos em área e quebrar uma caverna inteira sozinha. Mas isso não é possível com uma bancada de trabalho normal. Por isso eu vou jogar fora minha bancada de trabalho e pegar uma bancada de trabalho gigante. Quando eu colocar ela no chão, ela vai ficar desse tamanho, muito maior que a bancada normal. E pra fazer os craftings nela, eu preciso de muita, muita madeira, porque olha o tamanho dessa coisa. Quando eu colocar os bloquinhos assim, em formato de picareta, desse jeito, não vai dar nada. Ah, é porque eu não fiz os gravetos, aqui tem que ser gravetos. Então a gente vai fazer muitos sticks e colocar todos eles aqui, desse jeito, assim. E vai formar uma picareta de madeira gigante. Essa era a picareta normal e essa é a picareta gigante. Quando eu quebrar terra com ela, ela quebra blocos em área. Mas olha só, quando eu quebrar pedra, ela quebra também a pedra em área. E eu posso conseguir muita pedra usando essa picareta de madeira. Com isso, a gente já vai melhorar a nossa picareta pra uma picareta de pedra. Olha só, eu vou pegar toda essa pedra que tá aqui e nós vamos voltar pra bancada de trabalho. O que é aquilo? É um touro? Ai, 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 fica longe de mim. Um búfalo, sei lá que bicho é aquele. Quando voltar na bancada de trabalho, eu posso fazer, ó, vamos botar os gravetos. Aí a gente faz primeiro uma picareta de pedra gigante, essa. Vamos tentar fazer também o crafting de um machado de pedra. Será que é possível? Só colocar pedras assim e... Deu, tem um machado de pedra gigante. E eu preciso também pra me proteger uma espada, só que eu não tenho mais blocos de pedra. Então eu vou usar o meu machado gigante. E a minha picareta de pedra gigante, que é maior que a picareta de madeira, em uma árvore. E galera, quanto melhor forem os recursos que a gente usar pra fazer a ferramenta, maior vai ser a picareta. Tipo uma picareta de netherite, vai ser gigante. Vamos testar usar esse machado na árvore. Ué, por que ele não quebra a árvore? Ué, que estranho, o machado ele quebra a árvore normal? Por quê? Machado gigante de pedra. Clique para lançar, mas lançar, lançar o quê? Ah, pera, eu tô subindo, eu tô subindo, como assim eu tô subindo? Que história é essa de tá subindo? Ai, ai, eu subi muito alto! Não, eu vou cair! Eu morri. É melhor eu voltar pra pegar meus itens. E olha só, eles são gigantescos. E agora eu vou tomar cuidado quando usar o poder desse machado. Porque ele realmente me joga pra cima. Olha só, se eu vier aqui na água e apertar o machado... Uou, ele me jogou muito alto acima da altura das nuvens e agora eu vou cair na água. Isso é muito legal. Joga essa picareta fora, eu não quero mais nem a picareta gigante de madeira, não quero. Porque agora eu tenho uma picareta muito melhor que a picareta de pedra. E a gente pode usar ela pra pegar muita, 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 muita pedra. Aí galera, vamos pegando o máximo de pedra que a gente consegue. Vai cavando. E eu quero usar essa pedra pra fazer uma espada. Uma espada de pedra e também uma pá de pedra gigante. Voltando aqui na bancada de trabalho, vejam só. Vamos pegar essa pedra pra fazer uma espada. Uma espada grandona assim. E vamos também fazer uma pá. Não, 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 acabaram meus gravetos. Garanta já suas skins Atos na loja do Minecraft. Vem aqui na loja. É só pesquisar Atos na loja e entrar nessa que tá aparecendo na tela. Chama seu pai e sua mãe e garanta já suas skins Atos. Eu preciso mais, eu preciso mais gravetos pra fazer mais coisas. E agora sim, agora sim a gente consegue usar esses gravetos pra fazer a pá de pedra gigante. Ligue com o botão direito pra colocar um pedregulho gigante. Como assim? Vamos ir pra longe da bancada de trabalho? E eu vou testar isso bem aqui. Cliquei e colocou uma pedrona. Uma pedrona enorme. Pera, e se eu quebrar ela? Vem um monte de pedra, que coisa boa. Mas o que eu tô interessado mesmo é nessa espada gigante. Por que assim, vaquinha? Eu tô ficando com fome e eu quero te atacar com a super espada. Ela não dá tanto dano. Pera aí, por que ela demorou tanto pra matar a vaca? Será que ela tem algum poder especial? Dano por golpe e velocidade de ataque. Distância de ataque. Ela consegue atacar os mobs de longe. Então, por exemplo, se eu tiver longe daquele porco. Vamos ver, longe desse aqui. Eu consigo atacar ele de longe. Só que é muito bom. Isso é melhor ainda quando tem um picles verde tentando nos explodir. Porque ele não vai chegar perto da gente e a gente consegue atacar ele à distância. É como se fosse um arco e flecha. Nossa, muito bom. Toma, Creeper. Toma, matei. E será que a pá quebra em área? A pá não quebra em área. Eu não acredito nisso. A pá não quebra em área. É só a picareta que quebra em área. Mas olha só, vamos usar a picareta pra... Eu morri. Mas o nosso objetivo agora é encontrar ferro. Eu preciso ver nessas cavernas se tem... Eu tô gostando de cair. Quase que eu morro de novo. Mas olha só, eu caí do lado de onde tem ferro. É só a gente pegar esse ferro. Vamos descendo pra cá. Agora pra cá. E será que eu consigo fazer uma fornalha com todas essas pedras? Eu acho que sim. Ó, vamos pegar a bancada de trabalho. Usar ela de escada. Fazer uma fornalha nela. E aí, colocar a fornalha ali embaixo. Usar ela de escada. Colocar esse carvão pra assar as costeletas de porco. E agora, pelo menos, eu vou ter comida. Enquanto a minha comida tá assando, eu quero ver se eu consigo mais ferros por aqui. Tem ferro ali. Mas eu preciso de muito ferro. Muito ferro mesmo. Aqui ó, vamos quebrando. Quebra ferro. Como já assaram as minhas costeletas de porco, eu vou comer um pouquinho. Pra recuperar a vida. E vamos descendo aqui pra ver se a gente acha mais ferro. Tem mais ferro aqui. Olha quanto ferro, galera. Tem mais ferro aqui também. Pega tudo. Pega o cobre junto. E assim, a gente vai pegando muito, muito ferro. Até ter ferro o suficiente pra colocar todo ele pra assar aqui nas nossas fornalhas. Eu acho que... Ai, ai, ai. Eu cliquei sem querer com o machado. Eu não acredito nisso. Eu segurei o machado e cliquei sem querer. Eu morri. Mas eu voltei aqui embaixo. Só fazer mais umas fornalhas pra assar mais rápido esse meu ferro. E olha só. Se a gente conseguir todos os itens gigante, a gente vai ficar gigante também. Eu vou virar o maior gigante do Minecraft. Só que enquanto os ferros assam lá embaixo, eu vou ir lá buscar a nossa bancada de trabalho. Pra levar ela junto com a gente enquanto a gente minera. Só que tá ficando de noite. Ui, os móveis vão aparecer. Olha ali, galera. A nossa bancada de trabalho já tá cheia de zumbis ao redor dela. Mas eu não quero nem saber. Eu vou acabar com todos os zumbis. Eu consigo atacar eles de longe. Toma, zumbi. Toma. Então vocês queriam pegar minha bancada de trabalho, né? Nunca viram uma bancada de trabalho gigante na vida. Mas eu vou atacar todos vocês. Eu vou atacar todos vocês. Mata eles. Toma, zumbi. Toma. Eita. Que que é isso? Que que é isso, touro? O touro. Eu bati sem querer no touro. Não era pra bater nele. Agora ele quer me atacar. Ai. Ai. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu tenho mais medo desse bicho do que dos zumbis. Toma. Nossa, ele é muito forte. Pelo menos ele largou um monte de carne pra gente. Vamos logo pegar essa bancada de trabalho e nos mandar daqui. Vai. Quebra ela. Quebra ela. Quebra ela. Ela é muito grande. Boa. Quebrou. Pegamos. Tá aqui no inventário. Deu. Agora é só correr. Só que voltando pra nossa mina, eu percebi que tem um portal quebrado ali cheio de esqueletos. Eu acho que eu vou tentar atacar ele. Porque eu consigo atacar os esqueletos de longe. É como se eu tivesse arco e flecha também. E aí eles não tem vantagem sobre mim. Toma, esqueleto. Toma ataque. Toma ataque. Nossa, só que são muitos esqueletos. São muitos esqueletos aqui me atacando. São muitos esqueletos. Talvez eu morra. Talvez eu morra. Minha vida tá baixa. Minha vida tá baixa. Recupera a vida. Não. Não, eu pisei na magma. Ah, mas eu voltei aqui. E eu peguei minha espada de novo. Esses esqueletos não perdem por esperar. Eu sei que eles caíram pra cá. Cadê vocês? Ah, vocês caíram aí na água, né? Tão presos. Toma, esqueleto. Toma. Toma. Ataque. Toma. Fica bem longe de mim. Boa. Matei eles. Consegui, galera. E a nossa recompensa tá ali no portal. Vamos ver o que a gente ganhou. Tá nesse baú. Só abre ele. E olha só. Tem blocões. Blocões de ouro. Tem também obsidian pra quando eu quiser ir pro nether. Eu vou deixar aqui minhas carnes de zumbi que não precisa. Vou deixar granito, diorito. E pegar essas pepitas pra fazer mais barras de ferro. Agora é só voltar na nossa bancada de trabalho. Que tá bem ali embaixo na ravina. Voltei aqui na ravina e já tenho os meus ferros na fornalha. Vamos pegar eles. E eu agora vou botar a super bancada de trabalho aqui no chão. Porque olha só. A gente pode usar o ferro e o ouro que a gente pegou. O ouro é só transformar em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Pra fazer as nossas próximas ferramentas. Vamos fazer, por exemplo, uma picareta de ferro. Olha aqui as barras de ferro. Vai. E fizemos a picareta gigante de ferro. Será que ela quebra bem? Será que ela quebra muita pedra? Vamos descobrir aqui. Ou ela quebra em área. Ela quebra em área também um monte de blocos. Mas vamos ver como seria se a gente fizesse uma espada. Uma espada de ferro. Olha só. Tá ela aqui. Ela é muito grande. E ela tem um poder especial. Clique para lançar. Lançar. Lançar o quê? O que é pra lançar com essa espada? É a aranha. É a aranha pra lançar. Ela é lançada pra longe com a espada. Ela lança mobs longe. Ali um Creeper, galera. Vamos acertar o Creeper. E ele é lançado pra cima. Toma. Toma, Creeper. Com isso dá pra fazer os mobs flutuarem. Mas e se eu pegar o meu ouro e fazer um machado de ouro? Eu adoro ouro. O que será que o machado de ouro faz? Vamos colocar os gravetos aqui. Bem assim e tirar o machado gigante de ouro. Olha só o tamanho disso. Ele tem uma habilidade especial curiosa. Será que eu consigo usar ele aqui? Não, não dá pra usar. Mas talvez agora que tá de dia eu consiga usar ele nas árvores aqui fora. Vamos ver se vai. Ele quebra todas as árvores de uma vez. Era exatamente isso que eu queria no machado. Ah, isso é muito bom. E pá, será que a gente consegue fazer uma pá de ferro? Vamos colocar o ferro aqui. Colocar os gravetos. E eu quero a minha pazinha de ferro. A minha pá gigante. Olha o tamanho disso. Se eu clicar com o botão direto, ela gera iron golems. Iron golems. Eu acho que eles servem pra me proteger. E se eu clicar com a pá aqui na terra, ela não quebra tão bem. Mas tá tudo bem, não tem problema. Vamos pegar aqui a bancada de trabalho. A gigante. Levar ela junto. E vamos começar a usar nossa picareta pra descer mais. Porque eu preciso pegar diamantes. Mas agora eu tenho aqueles golems pra me proteger. Eu só tenho que cuidar pra eu não começar a tomar muito dano de queda e acabar morrendo. Olha só o que eu encontrei aqui. As cavernas tão ficando diferentes aqui nesse lugar e eu consigo pegar mais ouro. Mas vamos descer porque eu quero achar diamantes. Só que eu tenho que tomar cuidado porque esses lugares são cheios de criaturas. Olha ali quantos zumbis. Vamos correndo. E se alguém vier me atacar, eu uso minha pá. Vamos pra cá. Ai, 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 ai. Tem que tomar cuidado pra não cair na lava. Que lugar perigoso. Diamantes. Diamantes aqui embaixo. Eu quero diamantes. Vai. Quebra isso aqui pra pegar diamantes. Quebra, quebra, quebra. Assim, assim. Ai, eles vão cair na lava. Lava, 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 lava. Pega os diamantes, pega os diamantes. Ai, peguei, 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 peguei. Quebra pra lá. Ai, a lava tá vindo. A lava tá vindo. Pega pedregulho aqui. Joga as outras coisas fora. Pega pedregulho e sobe. Nossa, que medo. Eu achei que meus diamantes iam se perder. Mas não, eu preciso minerar muito. Vai, quebra tudo isso, quebra tudo isso. Achei, achei mais diamantes. Quebra, pega eles. Pega eles aqui. Mais diamantes aqui. Boa. A gente tá com muitos diamantes. Eu preciso pegar o máximo de diamantes que eu puder. Diamantes. Eu preciso de diamantes. Aqui, galera, quebra tudo. Quebra tudo. Pega os diamantes. Todos os diamantes são meus. Vocês não vão pegar nada, mobs. Ah, aranha. Vocês não vão pegar nada. Voa, aranha. Voa. Voa, esqueleto. Voa todo mundo. Voa. Vai, sai daqui, zumbi. Sai daqui. Olha só um monte de gente voando. Ai, ai, minha vida tá baixa. Minha vida tá baixa. Ai, é melhor eu correr. Eu acho que eu precisava de uma armadura. Eu preciso de uma armadura. Porque o nosso objetivo é zerar o Minecraft. Ah, corre antes que eles acabem comigo. Eu morri. Mas nessas andanças pelas minerações do Minecraft. Oh, vaquinha. Vaquinha, eu vou te fazer voar. Você vai voar, vaquinha. Porque a minha espada tem poderes. Acho que a vaca foi pra lua. Vaca. Vaca. Cadê você, vaca? Ela tá subindo sem parar. Vaca. Eu acho que agora a vaca já tá passando pela órbita da lua. Oh, vaca. Eu tô aqui embaixo. Ela nunca mais vai voltar. Ela saiu da terra. Aqui. Ai, ai, eu ouvi. Eu ouvi. Ela caiu aqui do lado. Eu ouvi. Vaquinha, cadê você? Ali, ali. Ela caiu. Ela caiu mesmo. Nossa, ela foi muito alto. Oh, oh, corvo. Volta aqui com meu bife. Ele roubou meu bife. Mas galera, não importa também. Porque olha só. A gente tinha espada de pedra. Eu vou jogar fora. A gente tinha esse machado de ouro. Se ele não funcionar aqui... Não, eu não vou jogar ele fora porque ele é bom. Tinha essa picareta de pedra. Vou jogar fora. Tinha também coisas como muitos pedregulhos. Eu vou jogar fora. Porque tudo que importa pra gente agora são os diamantes. Os diamantes e também esse portal quebrado do Nether. A gente vai colocar nossa bancada de trabalho gigante aqui. E vamos usar esses diamantes pra fazer uma super picareta de diamantes. E a gente vai pegar a picareta gigante de diamantes. Também dá pra fazer uma espada gigante de diamantes. Eu tô curioso pra saber a habilidade especial que ela tem. Fizemos. Vamos fazer também uma pá gigante de diamantes. E o machado gigante de diamantes também. Nossa, galera. Tudo de diamantes. Eu ainda tenho espaço pra fazer uma armadura de diamantes. Que vai ser muito boa. Olha só. A espada de diamante, ela mata instantaneamente. A picareta de diamante a gente vai ter que testar. E a pá de diamante faz aparecer um bloco gigante de diamante. Que isso eu quero testar. Eu quero testar isso. Vamos colocar a pá aqui. Uou, apareceu mesmo um bloco gigante de diamante. E quando quebra com essa picareta. A gente ganha blocões de diamante. Vamos tentar quebrar assim. E assim. Nossa, essa picareta é muito boa. Ela quebra em área. Eu nem preciso mais de picareta de ferro. E a gente pode agora também pegar uma bancada de trabalho. E eu vou até transformar esses diamantes em muitos diamantões. E nós vamos fazer uma armadura. Uma armadura só de diamantes. E galera, um dos nossos objetivos era virar o maior gigante do mundo. Pra isso eu vou vestir a armadura. Porque pra virar o maior gigante do mundo. A gente precisa derrotar o dragão duende. Só é possível ser gigante matando aquela fera. Então vamos fazer assim. Vamos fazer os diamantes que a gente ainda tem voltarem a ser blocões de diamante. Assim. E agora eu vou pegar essa bancada de trabalho pra levar junto com a gente. Porque a gente tem uma missão. Ah, ai, ai. Que que é isso? Uma TNT. Uma TNT apareceu do nada. Não, 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 não. Será que ela explodiu a minha bancada de trabalho gigante? Ah, não. Ela tá aqui ainda. Mas como eu tava dizendo, a gente tem uma missão de ir pro Nether. E deixa eu testar. Será que esse machado aqui é bom mesmo? Vamos fazer um teste. Vamos usar o machado aqui. Ai. Ai, ele transforma tudo em TNT. Que isso? Esse machado transforma as coisas em TNT. Isso aqui é coisa de doido. Olha, tudo vira TNT. Tá aí essa pá aqui que ela faz. Ah, é a pá do diamante. Pô, vou pegar um pouquinho mais de diamante. Porque diamante é muito bom. E a espada. Será que essa espada é forte? Vamos testar nesse bicho. Ela mata com um golpe. Tem até aqui um bicho que é um mosco distorcido. É aquele mosquito ali. E eu vou tentar atacar ele com a minha espada. Toma. Ela mata qualquer coisa com um golpe. Esse bicho era assim muito forte. E ela acabou com ele. Vamos então pegar as obsidians que a gente tem. E vamos consertar aquele portal do Nether. Porque o nosso objetivo agora é chegar no End e matar o dragão. Pra isso a gente precisa vir aqui. E eu vou quebrar essas obsidians aqui. Porque essas obsidians elas não servem pra nós. Quebra. Boa, quebrei. Ai, eu quebrei todo o portal sem querer. Isso não era pra ter acontecido. Mas eu vou pegar as obsidians pra gente. E aí a gente pode fazer um portal do Nether. Que vai ser nosso. E agora é só ligar isso aqui usando uma pederneira. E a gente tem o nosso portal do Nether. Chegando aqui no Nether tem muitos monstros que tentam nos matar. Tipo aquele Ghast. Ele tá atirando em mim. Toma, Ghast. Ai, explodiu, explodiu. Oh, Ghast. Oh, Ghast, eu vou te dar uma espadada. Vem cá. Vem cá que eu vou te dar uma espadada. Sai. Para, para de explodir essas coisas. Vem aqui pra perto. Vem aqui pra perto de mim. Eu vou pular e tinha. Eu vou pular e tinha. Acertei. Toma. Toma, Ghast. Ele pensou que era mais forte que eu. Eu tô quase morrendo. É melhor eu comer comidinha. Mas olha só o que eu encontrei aqui no Nether. Uma fortaleza. E é na fortaleza que eu quero pegar as varinhas de Blaze. Os Blaze, eles nascem por aqui. Aí, já apareceu um Blaze. Toma, Blaze. É muito fácil. Com essa espada é tudo muito fácil. Eu só tenho que jogar aqui alguma coisa fora que eu não vou usar. Para ir pegando mais Blaze. Vai, deixa Blaze aparecerem. E quando eles aparecem, a gente vem e dá a espadada neles. Para ir pegando as varinhas de Blaze. Galera, o Nether ficou muito fácil desse jeito. Para vocês terem uma ideia. Vem esses bichos aqui. Não, não você. Não você, Blaze. Sai daqui. Não, não tô falando de você. Tô falando desses aqui. Dos esqueletos Wither. Eles largam cabeças que são ousadas para criar Wither. Eu posso criar um Wither aqui na minha frente. E eu tô tão forte que eu vou matar ele em um golpe. Isso aqui geralmente é muito difícil de matar ele. Muito difícil mesmo. Ih, agora. Agora, explodiu. Explodiu. Só chegar aqui nele e dar um golpe de espada nele. Toma, toma Wither. Aí o problema é que eu não tô alcançando a minha espada. Agora, agora ele não tá vendo. Toma, toma Wither. Peguei. Peguei ele de surpresa. Ih, matei. É muito fácil. É muito fácil matar qualquer criatura desse jeito. Eu já tenho as varas de Blaze que eu preciso. Mas eu ainda quero melhorar a minha armadura pra netherite. Então a gente tem que minerar aqui no nether pra conseguir as netherites. É só ir quebrando tudo aqui. Ai, ai, ai. Quase que eu queimo na lava. Nossa, quase que eu morri queimado na lava. Mas olha só. Vamos quebrando aqui até a gente conseguir netherite. Assim. Ali. Ali, ó. Isso aqui é netherite. Esse bloco é netherite. É só a gente pegar ele. Tenta pegar. De algum jeito. Peguei, peguei, galera. Peguei. E com esse bloco eu posso transformar a minha armadura em armadura de netherite. Só que agora a gente precisa voltar. Precisamos voltar pro mundo normal. E eu já transformei a minha armadura em armadura de netherite. Só que agora eu preciso matar endermens. Eles tão bem ali. Tem um enderman. Eu vou olhar pra ele pra ele vir me atacar. E aí eu só bato nele assim. Pra pegar a pérola do enderite. Esse aqui também. Esse aqui também. E vai pegando pérola do enderite. Ai, zumbizinho. Para de me perseguir. Aqui também tem mais zumbis. Toma, zumbi. Toma, Creeper. Outro enderman. Outro enderman. Vem, enderman. Vem, 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 vem. Toma. Ataque. Lá tá um enderman. Eu vou olhar pra ele. Olhei. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vem pra cá. Vem pra cá. Boa. Esses endermens nos largam as pérolas do end. Essas pérolas do end a gente mistura com as varinhas de blaze transformadas em pó de blaze. Pra formar os olhos do end. Eles vão nos dizer pra que lado tá a fortaleza. Lá, 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 lá. Os olhos do end estão apontando pra cá. Eu quero encontrar a fortaleza. Vem, olho do end. Vai, vamos jogar outro aqui. Ué, vocês viram isso? Vocês viram isso? O olho do end foi pra baixo. Vamos tentar mais uma vez. Joga ele. Tá indo pra baixo. Tá indo pra baixo o olho. É pra cá. É pra cá então. Eu tenho que cavar. É melhor eu usar minha picareta assim. Vamos cavando com a picareta. Tá, eu morri. Mas não tem problema. Porque eu tô voltando no lugar que eu caí. E agora sim. A gente vai descer aqui na Stronghold. A Stronghold tá bem aqui embaixo. A gente precisa achar onde é que tá a sala do portal. Eu acho que eu vou quebrar mais uns blocos assim. Boa, não. Isso não foi uma boa ideia, não. Não foi uma boa ideia, não, porque eu não posso sair quebrando a Stronghold desse jeito. Até posso, mas aí... E se eu quebrar o portal junto? Ali tá o portal! Nossa, quase que eu quebro a sala do portal junto. Eu sabia que não era uma boa fazer isso. Mas vamos usar blocos pra subir aqui. Vamos subir tudo aqui. E eu preciso fazer aquelas traças pararem. Mas antes, vamos ligar o portal. Vamos ligar o portal do end, porque agora a gente vai pro end. Uh, chegamos! E o nosso objetivo aqui é matar aquele dragão. Mas pra isso, eu preciso me proteger desses endermans que tem ao meu redor. Então eu vou levar vários golems junto comigo, que esses golems vão atacando os endermans. E agora eu preciso esperar o dragão descer. Ele já tá querendo vir. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Quando ele descer, eu vou usar minha super espada pra atacar ele. Desce, dragão! Desce! Vem me atacar! Talvez seja bom eu quebrar esses spawners do dragão, que recuperam a vida dele. Só que pra chegar neles não é tarefa fácil. E eu também fico perdendo vida. Aí o dragão tá vindo, o dragão tá vindo agora! Acerta ele! Acerta ele! É, não tem jeito. Eu vou ter que usar as nether hacks que eu tenho pra ir fazendo torrezinhas. E chegando de spawner em spawner. Olha só, vou usar os blocos aqui. Pra chegar mais em cima e destruir outra torre do dragão. Queimando não fazer arco! Agora eu tô tentando fazer isso aqui pra destruir as torres! Aí eu tô quase. Eu tô quase conseguindo. Só que o dragão tá vindo aqui, ele tá subindo, ele quer me atacar. Toma cuidado, porque senão ele vai querer me derrubar. Vem cá, dragão. Vem cá, dragão, que eu vou te acertar. Eu vou te acertar uma espadada. Eu posso pular aqui nesse. Boa, boa. Nossa, eu perdi metade da vida. Agora eu vou explodir essa coisa. Minha vida tá muito baixa, vai, recupera. É melhor eu ficar aqui embaixo e tentar pegar o dragão daqui de baixo. Porque eu já acabei com as torres que reparam a vida do dragão. Eu já passei por todas elas. Agora eu só preciso esperar esse dragão descer. Agora, agora ele tá descendo. Ele tá descendo. Ele vai, ele vai aqui. E se eu atacar ele? Ele morre! Toma, dragão! Acertei! Acertei! Acertei a minha espada! Nossa, ele tá tomando muito dano. Olha o XP! E agora eu ganhei o poder. Eu ganhei o poder de virar o maior gigante do mundo. Deixa o like. Se inscreva no canal, porque eu tô gigante igual minhas ferramentas. Fui!